Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje a gente vai fazer replante de orquídea catleia. Pessoal, para quem acompanha o nosso canal vai lembrar que essa menina, essa é um corte daquele cachepô de madeira todo entolceirado que a gente retirou ela né? Salvamos muitas raízes, olha gente que linda essa menina de raízes e fizemos três cortes dela, a cada corte gente eu fiquei com oito bulbos cada uma tá? Gente hoje eu vou ensinar vocês, hoje o vídeo está bem legal, vou ensinar vocês a ajeitarem a planta no vaso, aquela planta que está toda torta, com os bulbos tortos, alguns caídos né? E eu não gosto de deixar assim as minhas orquídeas, então eu vou posicionar ela no meu vaso, vou deixar esses bulbos todos alinhados para que a nova brotação já nasça aí no vaso novo com espaço para que esses outros bulbos não atrapalhem o desenvolvimento dela, não fiquem fazendo sombra né? Para a brotação nova, porque se ficar com muita sombra, excesso de umidade, esse brotinho novo que vai sair aqui desse último bulbo aqui da frente da planta, tem até já uma geminha, ela pode apodrecer se ela ficar com falta de luz, tá bom? E também gente, a raiz, se ela não tiver luz na hora do desenvolvimento dela, ela não se desenvolve satisfatoriamente, a coifa começa a ficar escura e a gente acaba perdendo né? Esse comecinho, esse desenvolvimento inicial da planta. Então hoje o nosso vídeo é sobre isso, sobre ajeitar a planta no vaso, sobre raízes que estavam fora do cachepô, essas raízes estavam aéreas, vou mostrar para vocês nesse vídeo como proceder com plantas assim, que estão com muitas raízes aéreas, o que eu faço Elisa? Eu deixo dentro do vaso, eu coloco fora do vaso, a gente vai ajeitar essa menina, esse replante vai ficar lindo, essa é uma Port Free Sprite, uma catleia amarela linda, mostrei a foto dela né? No dia que a gente retirou. Gente, se você está com o cachepô entonceirado, com muitas raízes, mas o substrato está velho, está se decompondo, já está aí até apodrecendo o brotinho, gente é só você me avisar, deixa aqui no comentário, vou deixar o link com o vídeo para vocês, do dia que a gente retirou ela do cachepô, tá? Parecia uma missão impossível, mas olha aqui a quantidade de raiz que a gente salvou, que a gente conseguiu recuperar dessa menina, o vídeo é super legal, tá? Tem um passo a passo certinho para vocês. E o que você vai usar hoje Elisa de substrato? Gente, eu não vou usar substrato hoje nessa menina, a gente vai usar apenas uma pequena forração de esfagno na parte de baixo dela, vou explicar para vocês porque eu resolvi fazer esse replante. Vamos começar aí a explicação falando para você que esse vaso, vou mostrar o vaso para vocês, tá? Gente, essa menina é enorme, tá? Então tem que ter bastante cuidado com ela. Vou mostrar o vaso para vocês, olha aqui o tamanho do vaso. É um vaso grande, é um vaso fundo, tá? Ele tem bastante espaço, mas o que acontece se eu encher isso aqui de substrato? Ela vai ficar aí com excesso de umidade porque as minhas regas lá no orquidário, em todas as minhas orquídeas, ela é diária, né? Então se eu encher isso aqui de substrato, ela vai ficar super úmida, a minha rega vai passar a ser excessiva e eu vou acabar perdendo aí raiz e brotação da minha orquídea. Então para que eu possa aí condicionar ela, o meu modo de cultivo, como eu gosto de cultivar, eu não posso usar muito substrato. Por isso que eu sempre falo para vocês, você gosta de regar a sua orquídea? Então ou você não use substrato ou você use apenas uma pouca forração no fundo do vaso, tá gente? Isso é super importante, isso aí vai decidir o seu sucesso ou o seu fracasso, aí após o seu replante, tá? Então explicadinho aí para vocês os meus motivos desse replante de hoje, a gente já vai partir para fixação, vamos ajeitar esses bulbos, ela vai ficar bem esbelta, bem bonita nesse vaso, vocês vão gostar, eu tenho certeza e é claro, vou deixar essas duas dicas aí super importantes para vocês, tá bom? Meu inscrito querido, já coloca o seu dedinho no like, já vou arrumar a câmera aqui para a gente acomodar essa planta, para ela se desenvolver super bem lá no orquidário e eu peço aí o seu like já para que o YouTube espalhe esse conteúdo, para que ele mande mais esse conteúdo para mais pessoas. Gente, no caso da adubação hoje, a gente vai usar o Forte Coat 15-9-12 lembram dos testes que eu falei para vocês que eu ia fazer? Alguns vasos eu estou colocando o Rimitsu e em outros vasos eu estou colocando o Forte Coat, porque eu quero voltar daqui alguns meses aqui no vídeo mostrar para vocês, gente, olha o resultado do Rimitsu, gente, olha o resultado do Forte Coat 15-9-12 estou fazendo esses testes, é claro, para deixar de dica para vocês, para vocês verem na real como foi o desenvolvimento delas com esses dois adubos que eu passei para vocês, tá bom? Gente, então eu vou aqui posicionar a câmera, gente, está uma chuva, uma chuva aqui que não para acho que é o terceiro dia de chuva, eu queria ter gravado lá fora hoje no orquidário, mas não deu a chuva não cessa, então a gente vai aproveitar aí, vai fazer replante aqui mesmo no nosso cenáriozinho eu não lembro quem me pediu para ver essa menina aqui, gente, vou mostrar para vocês mas uma inscrita aqui do canal pediu para mostrar essa menina que ela achou muito linda vou mostrar, gente, é uma Phalaenopsis, olha que linda, a floração está durando bastante ela está no vidro na água para quem perguntou, tá bom? quem quiser a playlist completa sobre o cultivo de Phalaenopsis na água também tem aqui no canal, é só me pedir que eu passe aí para vocês, tá bom? gente, então vamos lá, antes que eu fique sem voz, porque eu falo demais, né? vamos abaixar aqui a câmera que eu vou mostrar para vocês certinho a quantidade do esfagno como a gente vai ajeitar esses bulbos para ela ficar linda, tá? vou abaixar aqui primeiro a câmera, bem na posição do vaso gente, que é para vocês acompanharem o vídeo completinho, tá? prontinho, gente, o vaso está aqui, é um vaso grande, tá? um vaso com bastante espaço outra questão de eu não usar substrato gente, essa menina, ela tem muitas raízes, tá? só essas raízes aqui que vão ficar dentro do vaso ela já vai me dar aí bastante umidade, gente então, esse é um dos motivos também para que eu não vou usar muito substrato gente, raiz aérea, tá? raiz que saiu fora do cachepô conforme eu falei para vocês vou continuar com elas aéreas porque elas estão adaptadas assim eu não vou enfiar todas as raízes aqui dentro deixo elas aéreas continuarem conforme ela já estava acostumada, tá bom? gente, então vamos posicionar a planta a parte velha aqui, bem encostadinha no vaso, tá? a parte traseira, a frente da planta onde vai sair novas brotações sempre deixe com espaço aqui para ela crescer e hoje, para fixação dela a gente vai usar o palitinho aquele palitinho de madeira que vem na palenopsis ou pode ser palitinho de churrasco, de espetinho esse aqui, tá? a gente só vai passar aqui no furo na lateral, gente e vai atravessar o palito lá do outro lado olha lá o palito saindo já a gente vai ajeitar os bulbos vamos forçar o palito até lá no outro furo, tá? gente, hoje eu vou usar dois palitos, tá? porque é uma planta grande ela precisa estar bem fixa no vaso senão ela vai ficar solta e não vai se desenvolver, tá? vou passar aqui outro palito e vamos ajeitando ela para que ela fique bem fixa esse aqui já quebrou vamos pegar outro às vezes o palito quebra, gente, tá? tem que ir com bastante paciência mas a dica desse vídeo que eu quero mostrar também para vocês, gente é a questão das raízes, tá? e também a questão da fixação dela no vaso, tá? fixação, as raízes, esse outro também já se foi vamos ajeitando aqui de uma forma bem legal é porque o furo, gente, ele não está retinho, tá? ele está de lado por isso que ele está quebrando vamos passar outro aqui e vamos ajeitando aperta com o polegar, gente e vai ajeitando o palito lá, ó ele vai atravessar vai atravessar lá do outro lado vamos devagar que ele vai um já foi, gente, já deu certo agora vamos tentar outro tem que ir bem devagar, gente, para o palito não quebrar, tá? tem que ter bastante paciência nesse momento ela precisa ficar bem fixa o outro também já passou e eu vou quebrar aqui a pontinha dele gente, a planta já está bem fixa já passei dois palitos eu quero mostrar para vocês vou até subir um pouquinho como eu vou ajeitar esses bulbos aqui todos espalhados, todos tortos, tá? gente, eu quero que a minha planta fica assim, ó eu quero que ela fique bem bonita no meu vaso esses bulbos antigos não florescem mais a catleia só vai florir na brotação nova no novo brotinho que ela sair gente, a gente vai prender esses bulbos aqui, tá? com o lacre plástico eu sempre uso sempre tenho mostrado para vocês para direcionar a brotação nova já para o lateral do vaso para não ficar com sombra, né? para que ela receba a luz solar e ela vai ficar bem ajeitadinha aqui dentro do vaso gente, ó prendi, tá? os bulbos não precisa apertar muito é só para direcionar a brotação nova agora eu vou cortar o excesso aqui e agora a gente vai vir com o substrato que é o esfagno que já está de molho na água já deixei o esfagno gente, essa borração de esfagno também não é muita coisa, tá? é sempre bem pouco ó, aqui eu vou espalhar ela toda aqui na parte de baixo do vaso, tá? vamos colocar aqui na lateral para essas raízes que já estão aqui para que ela receba esse pouquinho um pouquinho de umidade lá na parte de baixo do vaso o substrato, gente esse esfagno ele vai se ajeitando com o tempo ó, percebam que eu não estou cobrindo raízes eu estou colocando esfagno no fundo do vaso estou ajeitando aqui mas sem cobrir raízes sem abafar nada olha aqui, ó vou pegar mais um pouquinho e vou colocar na parte de baixo dessas raízes aqui que vocês estão vendo essa umidade de baixo vai subir para essas raízes aqui em cima e ela vai conseguir se hidratar gente, se você quiser usar substrato você pode usar, tá? quer cobrir todo o vaso pode cobrir gente, mas muito cuidado com as suas regas tá? aí você não vai precisar regar todos os dias agora a gente só vai adubar hoje eu não vou usar o porta-adubo porque essa planta está cheia de raízes o adubo já vai conseguir aí ser liberado diretamente para as raízes e a gente vai usar o Forte Cote 15,9,12 que é esse aqui com macro e micronutrientes que eu sempre tenho passado para vocês, tá? vou pegar uma colherzinha de café tá? um de chá essa aqui eu acho que é de chá que é um pouquinho maior e a gente vai gente, só espalhar aqui por cima do vaso ó vai jogando ele não queima raiz vai jogando em todo substrato todas as raízes já coloquei tudo e prontinho gente, finalizado o nosso replante vou subir aqui para vocês verem gente, dá trabalho toda planta grande planta entonceirada, né? dá bastante trabalho mas ficou assim gente, olha que lindo o vaso ficou bem bonito, né? olha gente, que lindo vou cortar esse excesso aqui tá? olha que bonito que o vaso ficou a planta os bulbos já ficaram bem ajeitadinhos e aqui vai sair as brotações novas tá? ela vai sair livremente sem encharcamento sem sombra, né? como ela tem folhas grandes ela poderia fazer sombra se eu deixasse eles todos soltos vamos levá-la para o orquidário mais um teste aí do segundo adubo que eu falei para vocês que eu ia usar em alguns vasos o Himitsu e em outros o Forte Coat 15, 9 e 12 pessoal muito obrigada a você que ficou nesse vídeo até o final espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma sugestão aí de cultivo para vocês e eu espero todos vocês amanhã às 8 horas para o nosso vídeo novo fiquem todos com Deus e até amanhã se Deus abençoar tchau, tchau 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 tchau